Há um ano, Dilma Rousseff foi afastada da presidência do Brasil. Um ato organizado pelo Jornal Brasil de Fato foi realizado na quinta-feira na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, com a presença da ex-presidente. Dilma fez um balanço desse período e mostrou preocupação com o futuro do país. O Brasil está caminhando por um grave agravamento da crise econômica, social, institucional e política. Está caminhando para isso. A impressão que eu tenho em alguns momentos é que há uma certa calmaria antes do tsunami. Durante o discurso, Dilma lembrou passagens de sua administração e voltou a afirmar que seu impeachment foi um golpe. A petista também criticou Michel Temer, que era seu vice-presidente, e assumiu o comando do país após sua destituição. Vários líderes do PT e partidários estiveram no ato. O sentimento geral é de resistência, resistência ao golpe e tentar fazer a consciência, fazer a elevação da consciência do povo, tentar chamar a massa, de fato, para a gente resistir e poder derrubar esse governo ilegítimo. Dilma Rousseff foi destituída em 31 de agosto de 2016 após enfrentar um julgamento no Senado por maquiar as contas públicas. Agora os olhares se voltam para a eleição de 2018, que tem Lula como favorito nas pesquisas, apesar de responder a processos na Justiça. Aquela consideração do grito foi chungada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL